Alô galera, aqui quem fala é Wesley Safadão da Banda Garota Safada Tô aqui, gente, eu tô quase sócio desse programa, né? Mas tô aqui pra parabenizar esse programa maravilhoso Que a cada dia que passa cresce mais e mais E eu fico feliz em fazer parte desse programa Um grande beijo e parabenizar também o nosso amigo Charles Feijó Grande abraço, valeu!